E aí, Fiz aqui com mais um vídeo comentando aqui pra vocês, caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de tutorial no estilo do que eu tinha feito das configurações do LoLzinho e tal, quem não viu vai estar aparecendo aí no vídeo pra vocês o cardzinho aí em algum dos cantos da tela. E dessa vez, caras, eu quero trazer pra vocês as principais rune pages utilizadas em cada lane, ok? Eu vejo que muita gente utiliza umas rune pages muito loucas, tá ligado? O cara misturou tudo, tem AD, tem AP, tem MR, tem crítico, tem tudo, né? Não tem como. Então, eu vou estar fazendo esse vídeo pra ajudar essa galera que não tem noção nenhuma da rune que fazer, cara. Primeiramente, vocês podem acessar essa minha página de rune pelo site do LoL King, ok? Lá vocês conseguem ver todas as minhas rune pages, minhas partidas, etc. Vocês já sabem disso, a maioria já sabe disso, mas acessem lá pra quem quiser realmente ver tudo certinho todas as minhas páginas de rune e tal. As que eu vou estar usando nesse vídeo vão estar com essa tag de standard, que seria padrão, ok? Então, vamos lá. Começando pela rune page de AD mid. Ahn, rune page você vai usar no Zed, Talon, Jace, esse tipo de champion, ok? Ela constitui dano físico, vida, penetração de armadura e resistência mágica. Ok, vamos lá. As marcas são de 1,28 de penetração de armadura, beleza? Selo superior de vida, glifo superior de resistência mágica e a quinta essência superior de dano de ataque, beleza? Padrão, padrãozão, morô? Ok, página 7 então, suporte. Suporte a gente tem duas modalidades pra isso, que seria o suporte tanque e seria o suporte AP. Vamos começar com o suporte tanque, que seria Trash, Nautilus, Alistar, esse tipo de champion mais tanque que vai tomar porrada no meio da fight. Pra esse tipo de champion, é interessante você pegar dano de ataque nas marcas, ok? Selo superior de armadura no selo, ok? E glifo de resistência mágica e pra finalizar, quintessência de armadura, ok? Quintessência de armadura. Lembrando que as glifos também tem resistência mágica por nível, pra quando você sair daquela lane lá, que tem o AD Carry de boas, você tá tranquilo pra tankar o dano do mid também. Porque você vai ter resistência mágica por nível, então conforme vai chegando o late game, vai melhorando o seu MR. Demorou? Então, agora a gente pula lá pra página 13, que vem a polêmica runipage de AP mini. Por quê? Por quê? Porque eu tenho penetração de armadura nela. Aí todo mundo me pergunta, por quê, Fênix? Pra que penetração de armadura, leque? Quer penetrar o quê nisso aí, leque? Como assim? Opa! Então, caras, vamos lá. As marcas que eu utilizo, elas são híbridas, ok? Elas dão 0,9 de penetração de armadura e 0,62 de penetração mágica. Ao todo, isso dá 5,5 de penetração mágica e 8,1 de armadura. Por quê que você usa isso, Fênix? Por quê? Não entendo, cara. Pra que penetração de armadura no champion que só dá dano mágico? Você tá lá no early game. Essa penetração de armadura vai te ajudar a farmar. E além de farmar, vai te ajudar a dar a rest com o seu auto-ataque. Então, é interessante você ter essa penetração de armadura, porque ela vai te ajudar muito. Não compensa só colocar penetração mágica. Já que a penetração de armadura dessa runa híbrida já te ajuda demais no early game, ok? Então, você vai ter um early game mais forte na lane e abuse dos seus auto-ataques no cara. Demorou? Ok. Selos de vida por nível, ok? Late game fica tanquizão, bro. Fica aquela vidona, pá, no teu Malzahar, no teu Azir. Ari, Leblanc, etc. Glifo superior de resistência mágica, 1,34 de resistência mágica. E pra finalizar, quintessência de ability power, poder de habilidade, 4,95. Em 3 runas da quintessência, ok? Essa é a runa de AP mid standard, beleza? Que eu sempre uso. Vamos lá. A próxima. A próxima é o top. Top com ataque speed. Darius, Nair, Garen, esse tipo de champion. Eles usufruem bem do ataque speed. E funciona em vários outros champions no top, tá? Mas eu vou estar cobrindo só as rune pages principais que vocês vão precisar pra quando você estiver começando a fazer suas rune pages. Demorou? Por exemplo, se você vai fazer um top AP, você pode usar as runas do mid. Só que mudando contra quem você vai. Você pode mudar, tipo, sua armadura dela. Já que a do mid contra o mid tem uma resistência mágica, você pega e troca por armadura. Tranquilo. Ok? Vai funcionar como um top AP. Então, vamos lá. 8.5 de dano físico, 9 de armadura, 14% de velocidade de ataque, 12 de resistência mágica. Marca superior de dano de ataque, selo superior de armadura, glifo superior de resistência mágica, ok? Resistência mágica. E quinta essência de velocidade de ataque. E é isso, ok? Essas são as runas do top. Demorou? Agora, a que todo mundo me pergunta, mano. Que eu não faço muito vídeo de adquero. Fênix, runa de adquero, o que eu faço, cara? Tem nego que coloca crítico nas runas, tem nego que coloca regeneração de mana. Ambos funcionam. Você coloca uma só de chance de crítico e torce pra você tirar um crítico no early game. Mas, o que a galera mais usa? Vídeo Double Lift. O Double Lift usa esse tipo de rune page, tá? O cara, ele não conta com a sorte. Ele conta com a habilidade dele e o que as rune pages podem oferecer ao seu total, ok? Então, vamos lá. 8.5 de dano físico, 9 de armadura, 14% de velocidade de ataque, resistência mágica. Então, 0.95 de dano de ataque. Selo superior de armadura, mais um de armadura. Glifo superior de resistência mágica, guys. Resistência mágica, tá? Pra quando você sair da lane e você não tomar aquele burst do Apen Bid dos caras. Porra, Fenix. Mas a rara tem mim aqui. Eu tava de AD Carry, mano. E o cara me matou, velho. Numa só. Pois é. Se tivesse as runinhas de resistência mágica, isso não ia acontecer. Ok? 4,5% de velocidade de ataque, velocidade de ataque, velocidade de ataque nas quintessências. Demorou? Então, essas são as runas de AD Carry. Vamos lá pro Fátima 17 agora. Suporte Standard AP. Esse é pra quem gosta de jogar de Sona, Lulu, N, Karma. Esse tipo de suporte que às vezes vai no mid também. Ok? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui é penetração mágica nas marcas. Ok? Armadura nos selos. Glifo superior de poder de habilidade por nível. Conforme vai chegando o late game, você consegue escalar um dano legal mesmo fazendo itens de suporte. E você ainda comba isso com as suas quintessências. Porque normalmente quando você vai com suporte AP, ou é pra ser uma lane com bastante sustento pro seu suporte AP curar e dar dano. Ou só pra dar dano no caso de uma N. Ok? E tá chovendo aqui, talvez vocês escutem barulho de chuva. Não sei. Acabou de dar uma trovoada. Enfim. Essas são as rune pages do suporte AP. E pra finalizar, pra finalizar nossas rune pages, temos aqui Jungle AD Standard. Esse aqui é pra quem curte joga de Rek'Sai. WW. O Tiger Deer. Olha, mano. Esse trovão, velho. WTF. Ok. É pra quem gosta de Tiger Deer. Mas lembrando que é Tiger Deer, tá? Não vira você fazer fênix com essa rune page. Ok? Porque ela tem dano físico e não. Ok? Não. Então esse tipo de Jungle, que é mais AD e precisa de Attack Speed, é Master E, por exemplo. É interessante vocês usarem esta rune page. Que constitui de 95% de dano de ataque nas marcas. Selo de armadura. Ok? Selo de armadura. 3 runas do glifo superior de velocidade de ataque. E o resto de resistência mágica. Ok? E aqui, 4.5% de velocidade de ataque. Nessas duas. E nessa aqui, 2,25% de dano de ataque. Ok, guys? Então, essa rune page é bem interessante pra você fazer a Jungle. Comboando isso com os talentos certos, vocês vão pro caminho certo. Ok? Talvez eu faça um vídeo, se vocês quiserem, trazendo os talentos mais utilizados pra mídia. Pro mesmo tipo de coisa. E eu espero ter ajudado vocês. Eu recebo muita pergunta sobre runas. Eu recebo... Mano, é muito comentário da Negaiada pedindo ajuda, velho. Às vezes eu esqueço, assim. Eu vou lá editar, já tá na madrugada, eu esqueço de colocar as runas no vídeo. Aí os caras já falam, meu Deus, esperando que você esqueceu da runa, cara. Nossa, cara. Aquelas runas me ajudam muito e não sei o quê. Então, normalmente, se eu tô com Champion Mid, eu vou usar a PM de Standard, tá? São as que eu mais utilizo. São as mais utilizadas e são as principais do LOLzinho, né, moro? As outras, sei lá, você quer fazer uma outfit trollzão lá, você mete armadura em tudo, aí você nunca mais morre, mano. Você vira a muralha da China. Não tem como, ok? Então é isso aí, caras. Eu espero que tenha ajudado vocês bastante, tá? Se ajudou, comenta aí, dá o feedback, que isso é bem interessante, tá? Na descrição tem minhas camisas na J-OB. Mousepad também, tá tudo aí na descrição. Tem o canal do designer do meu canal. Parceria legal com o cara. Tem uma passada lá. Tem o Facebook, Twitter e Instagram. Ok? E se você não tá no canal inscrito ainda, se inscreve aí, demorou? E é isso, caras. Espero que vocês tenham gostado. Fênis aqui, aquele abraço por trás. Valeu, falou e até... Até mais.